E atenção, a Anvisa faz um alerta sobre a ocorrência no país de cegueira temporária supostamente causada por produtos para trançar e modelar os cabelos. Além da perda temporária da visão, foram relatados casos de ardência nos olhos, lágrimas intensas, coceira, vermelhidão, inchaço nos olhos e dor de cabeça. Segundo o diagnóstico médico, em um dos casos, o paciente teve lesão grave nos olhos. Há ainda relatos de demora na recuperação da visão com prazo de até 15 dias. Segundo a Anvisa, é fundamental que consumidores, profissionais e empresas registrem pelo site da agência o aparecimento de efeitos indesejáveis à saúde.